Então assim, não tem porquê a gente achar que isso aqui não é real. Pode não ser. Pode não ser. Mas deve ser. E vazou o quê? Vazaram algumas informações sobre o novo jogo do Avatar, Frontiers of Pandora. E pelo andar da carruagem, porque tem um outro rumor que saiu. Isso é rumor. Que o Assassin's Creed Mirage vai ser radiado para o ano que vem. Bom, e aí o que a gente tem aí desse novo jogo do Avatar? Algumas coisas. Primeiro, ó. Eles vão se ligar assim, o rabinho um no outro, assim. Pô, tem que ter, né? Ah, é. Porque você vai poder... Porque eles se plugam. Não, você vai poder montar no... No quê? No bicho voador, então vai ter. Porque eles se conectam. Tem que se plugar. Tem que colocar o USB no amiguinho. Qual o plug? USB. Dia 27, no Twitter, a captura de tela dá um gosto de como pode ser. Essa imagem já foi... Já tomou um copyright. Ou seja, é real. Né? Então é real. Tá aqui... Os caras confirmaram. Confirmaram que se eu fosse real, Fanderson. É, tomou copyright algum tempo depois. Tomou copyright é real. Ai, meu Deus. Mostrando que seria uma mistura de Titanfall com o jeito clássico da série Far Cry. E aí...